Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe demais tudo que te pertence. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida. Jesus disse assim, Lucas 8,11, nós vamos ver aqui os quatro tipos de corações, os quatro tipos de pessoas que estão, que existem. Este é o significado da palavra, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Este é um tipo de pessoa, e rouba as bênçãos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Preste atenção, não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. A definição está assim, por não ter raiz, crê por um tempo. Quando chega a aprovação, quando chega as lutas, quando chega as situações que ela não esperava, por não ter raiz, elas desistem. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Essas são as pessoas que venceram, essas pessoas receberam milagres, essas pessoas foram tão abençoadas e de repente são sufocadas pelas bênçãos. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Tem dinheiro para tudo, mas não tem para Deus. Tem tempo para ir no shopping, no cinema, no mercado, fazer viagem, tem tempo para o lazer. Tem dinheiro para fazer o que quiser, mas não tem para Deus. Tem tempo para fazer o que quiser, mas não tem para Deus. São sufocadas pelas bênçãos, não teve o caráter para suportar o peso da bênção. Mas as que caíram em boa terra, são os que com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. É lindo, porque aqui está, no meio desse grupo, tem aquele grupo que tem raiz. Tem aquele grupo que tem caráter, estrutura para suportar o peso da bênção. A parábola fala dos quatro tipos de corações. A palavra fala dos quatro tipos de pessoas. Então, tenha isso com você. Não seja a primeira que o diabo arranque a palavra do seu coração e você nunca prospera. Nunca vence. Não faça parte do segundo que não tem raízes. Que não dão condições a Deus para fazer na sua vida, distrai, desiste facilmente. Crie em errado. Até ouve, mas estão em busca de qualquer coisa. Não faça parte do grupo que são grandemente abençoados, mas não tem caráter para suportar o peso da bênção. Estancia do Senhor, por causa dos milagres. A maioria das pessoas que fracassou, fracassou no auge, depois de vencer. E tem o último grupo, que é daqueles que tem um coração que ouve, que retém. Conservam a palavra de Deus praticando, dando frutos e perseverando. São pessoas que são abençoadas. É um ano melhor do que o outro. Conquistas em cima de conquistas. Alegrias maiores do que as anteriores. Tem lutas, batalhas? Sim. Mas sabe como vencê-las. Porque priorizam a palavra continuamente. Priorizam a Deus, colocando Deus acima de tudo. Por isso estão sempre vencendo. A que grupo você faz parte? Qual é o seu coração? Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.